Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você criticou a sua sugestão em Roma? Subscreva no botão de notificação para receber a informação de você. Primeiro-ministro Taur Matanrua Khanesan Mos, ministro interior, declara assunto no gesto de discurso e a cerimônia Congresso Extraordinário, organização pesatênia e salão Timor-Lots com morro sábado semana. Mas que não é chefe-governo que a organização refere a um esforço que o dia de a sala hiracnebe membro se comete, não é o label que acontece tanto no futuro. Ex-presidente da República Nemos apela para a organização PSIHT e coordena o governo atual no labelo de atividades suba-subar, liu-liu hakat fronteira, liu-hu-si-dalan ilegal, tamba-de-t-a-t-o-baha-sa-e-sinto-i-nação-Indonesia. E então, o Congresso já nem é cerrado a decisão para organizar a diáquilo, impõe disciplina de a diáquilo e instituição. No Neemos, chefe-estado maior, general FFDTL, tenente-general Lera Anantimur, que suba organização rotu, liu-liu, ba PSIHT, neberializa Congresso Extraordinário, atuí a dever-obrigação, onde contribui ba estabilidade, e a nação no povo timor-leste, não acribui violência, onde sai parceiro ba governo. Não é verdade, não é somente o que está na lei, para ter uma organização, unha dever, não é somente o que está na lei. A contribui ba estabilidade, vai desistir o que sai parceiro, vai ter governo. E ter governo, ele está no dever, para não é somente o que está na lei. O presidente PSIHT, Baltazar Lemos, reconhece, não promete, se já dia ero iraknebe, membros irakomete, ixarai sorin. Claro, o tempo nebe mais, e com mais, amsi hadiam, hadiam, boate nebe, que hoje, sua excelência, fosse a onma e tutorona. Tuirdados nebezemen acessa, cidadão, liurihon, tolunulu, maca envolve ixar arte marciais, persaudara-an, setia-hati, terate. Gasparinha de Souza, Dilma Sujeti, de Yemen.